Essa daqui é a raposa de nove caudas, a biju mais poderosa do universo de Naruto. Mas e se eu falar pra vocês que tem uma versão proibida da raposa de nove caudas? Sim, é ela que eu vou atrás hoje. Então sejam todos bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Naruto Jedi Multiverso. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Naruto Jedi. E bom galera, hoje temos um desafio muito difícil, porque assim, a Kurama normal é muito poderosa. Mas e se eu falar pra vocês que existe uma Kurama que é proibida do universo de Naruto? E eu estou falando dessa daqui rapaziada, a Kurama corrompida. E o meu objetivo de hoje é simplesmente fazer esse barinhom da Kurama corrompida, porque deve ser um absurdo de forte. Já que o nosso desafio vai ser muito difícil, eu quero estar fazendo um pedido pra vocês, tá? Hoje é meu aniversário, sim, estou gravando no dia 10 do set, por isso que é Crazy Me Set, né? É uma ironia. Então será que de presente de aniversário eu consigo o seu like e a sua inscrição? Então deixa o seu like e inscreva-se no canal que vai ser um baita presente. E também comenta parabéns, Crazy, que eu vou estar deixando um coraçãozinho pra todo mundo, tá? Pra começar a estar fazendo a Kurama corrompida, eu preciso do manto corrompido 1. E pra fazer esse manto corrompido 1, eu tenho que conseguir esse manto de sangue da Kurama. E esse manto de sangue da Kurama, eu consigo derrotando ela. Aí vocês vão perguntar, Crazy, como você vai derrotar a Kurama? E essa resposta é fácil, porque ó, aqui pelo mapa de Naruto Jedi, fica nascendo vários desses pergaminhos selados. E esses pergaminhos selados me dão diversos pergaminhos aqui, né? Tipo, é, o pergaminho me dá pergaminho, rapaziada. E cada um desses pergaminhos aqui invoca uma biju, ó. Vamos ver, que nem veio aqui o Shukaku. Então é só eu ficar aqui invocando aqui as bijus, que em algum momento vai vir a Kurama. E se não vier a Kurama, galera, essas bijus vai ser muito útil. Opa, finalmente veio. Vamos aqui reequipar o meu modo, né? Porque eu não tô... Meu modo! Ai! Meu modo bugou! Eu perdi meu modo! Galera, eu perdi meu modo! Nossa, meu modo bugou, galera. Eu perdi meu modo, cara. Que tristeza. Quando eu perdi o modo assim, rapaziada, infelizmente você vai ter que sacrificar esse modo. Será que vai ser assim mesmo? Vou tentar tirar mais uma vez. Ai, cara. Aí, ó. Perdi aquele meu modo, galera. Nossa, eu perdi o meu modo mais forte. Bom, por esse motivo agora eu tenho que estar fazendo esse modo da Kurama, né? Porque eu perdi o meu modo mais forte. Tá, então já que eu perdi o meu modo mais forte, eu vou colocar o outro modo que virou o meu mais forte no momento. Que no caso esse tem Sengan Kukarma. Eu não sei se é o tem Sengan Kukarma ou o Hine Sharingan. Eu vou estar testando aqui qual desses dois é o meu modo mais forte. Vamos ver aqui, ó. Hine Sharingan me dá força 9. Então eu vou guardar ele aqui. Agora, o meu tem Sengan Kukarma. Ah, ele me dá força 13. Então ele é mais forte que o Hine Sharingan. Vou estar usando ele. Mas beleza, galera. Tirando a parte triste, agora eu venho aqui e tenho que derrotar a Kurama. Ela é um pouco forte, mas ela não é tão forte assim, ó. Vou até bater aqui com pilhagem e derrotei a Kurama. E ela consegue me dropar várias coisas que é bem útil. Aqui, como vocês estão vendo, tipo, é literalmente muito útil mesmo. Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu posso até estar guardando aqui esses meus pergaminhos aqui. E eu vou criar aqui um baú só pra manto de chakra de biju, porque eu uso bastante. Mas perfeito, vou ficar só com um. E agora, rapaziada, eu tenho esse modo aqui que é o modo da Kurama normalzinho. E pra deixar esse modo corrompido aqui, galera, eu preciso simplesmente de chakra reverso. Que no caso é o Meima, que é o Naruto... Bom, posso dizer que é o Naruto do mal, né? É o Naruto de outro universo. O chakra reverso, galera, eu tenho só poucos. Se eu não me engano, ele tá aqui, ó. Eu tenho apenas três dele. E pra conseguir mais esse chakra, eu tenho que encontrar alguns memes, galera. O bom é que ele é um mob muito tranquilo. O mob não, né? Ele é um NPC ou boss muito tranquilo que se encontra facilmente pelo mapa. Só que o negativo, rapaziada, é que ele é muito forte, mano. Tipo, ele é bizarro de... Tipo, bem bizarro de forte. E ele é um pouco chato de se derrotar. Sempre tem o ponto positivo e o negativo. O positivo que é fácil de encontrar, o negativo é que ele é forte, né? Só que o que eu falei, rapaziada, que ele é fácil de encontrar, mano. Eu não encontrei nenhum, cara. Sempre aqui na vila, eu consigo encontrar pelo menos dois ou três memes, cara. Só que eu não tô achando esse maluquinho aqui, não, mano. Quando eu achar, vocês vão saber quem é. Na real, vocês já sabem quem é porque o editor colocou um gif dele nesse exato momento. Porque o editor é maravilhoso. Boa nada! Aumenta meu salário, mano. Comenta aí pra ele aumentar meu salário, rapaziada. Pelo amor de Deus. Encontrei, rapaziada. Esse serzinho aqui é o meme, mano. E ele é muito forte, ó. Tanto que, ó, eu tiro... Ele tira muita vida minha, mano. Por tapa, ele tira 10 de vida. Mas o bom é que eu tô forte o suficiente também pra derrotar ele fácil. E ele dropou 13 chakras reverso. Cada um deles dropa 13 chakras reverso. Eu não sei se pra fazer essa biju corrompida é o normal ou é o reverso. Eu vou fazer esse teste agora. Vamos colocar ela aqui. Coloca em volta. E já consegui, ó, evoluir aqui pro modo 1. E consigo até evoluir pro modo 2. Ou seja... O quê? Até pro modo 3? Caraca, rapaziada. Aqui comigo eu já tenho aqui a Kurama nível 3, que já dá 6 de força, cara. E a corrompida, olha como ela é bem bonita, né? Ou feia. Deixa eu tirar minha roupa aqui só pra vocês verem ela. Olha esse grito, tá? Esse grito é assustador demais, mano. E olha isso, mano. Essa é a Kurama corrompida, cara. Ela é bem da hora mesmo. Tá, mas agora complica as coisas. Por quê? Porque eu preciso fazer o MK. Eu preciso do manto MK Kurama corrompida 1. Só que assim, galera. Vocês viram que aqui tem vários mantos corrompidos, né? E aqui não tem o craft do MK1. Tem simplesmente só o craft do MK2. Mas você não tá perguntando. Tá, Crazy. Como você faz pra conseguir esse MK2? Cara, a resposta é muito simples. No nosso servidor de Naruto, galera, você consegue encontrar algumas raids. E eu não sei aonde tá ativa. Mas eu tenho uma raid que é a raid preta. Onde tem as Kurama. E derrotando 3 Kuramas, eu consigo o manto corrompido dela. Tanto que aqui na ligação comigo, tá quem criou essa Anon. Que foi eu junto com o meu parceiro, o Manjiru Sano. Fala aí, Manjiru. Você tá aí na calma? Fala aí, fala aí. E aí, Crazy. Tá bem, mano? Fala aí. Explica pra rapaziada como a gente faz pra conseguir esse MK1, mano. Primeiramente, você tem que andar pelo mapa e procurar a raid de 3 Kurama, no mínimo. A raid de 3 Kurama. Certo. E no caso da configuração do servidor, é as raids pretas, né? Exatamente. Beleza. Então, rapaziada, temos uma missão. Pra conseguir esse manto que eu quero, preciso derrotar simplesmente 3 Kuramas de raid. É, galera. Partiu procurar essas raids, né? Porque aqui no nosso servidor tem as raids, mas é muito rara. Então, é bem difícil ficar ativa. Mas quando vocês encontrarem de longe, galera. O bom que de longe dá pra ver a raid. Galera, eu finalmente encontrei. Aqui na frente, ó. Como vocês estão vendo. É uma raid de rank Kurama. Que é a raid preta e tem o K de Kurama. E como tá preto, é a Kurama corrompida. Então, concluindo essa raid, eu consigo tá pegando o drop da Kurama corrompida. Mas não é fácil. Vai ser algo bem difícil. Beleza. Vou entrar aqui pra essa raid, então. Meu Deus, galera. Cheguei. Estou na raid e as Kuramas já estão aqui. Então, pra eu conseguir, então, eu preciso tá eliminando essas 3 Kuramas aqui. E, meu Deus do céu, galera. Aqui é muito dano, porque essas Kuramas são Kuramas bosses. Elas são mais fortes do que aquelas dos pergaminhos. E olha o dano que eu tô tomando, cara. Calma. Cara, será que eu consigo derrotar, mano? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentar derrotar pelo menos. Ah, porque a primeira... Minha vida tá ficando baixa. Calma, 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 40 de vida. Galera, eu não posso perder. Porque se eu for de base, eu não consigo refazer a raid. A raid automaticamente é eliminada. Então, eu tenho que derrotar essas Kuramas sem ir de base. Vamos lá. Nossa, mas eu tenho que derrotar primeiro uma Kurama, que tá com pouca vida. Beleza, derrotei a primeira, galera. Vamos lá. Vamos tentar derrotar aqui a segunda. Vai. Perfeito. Foi a segunda Kurama. E agora é só derrotar aqui a terceira Kurama. Vamos, 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 vamos. Beleza, galera. Derrotei. Oxi. Derrotei a Kurama e fui de base, mano. Que isso. Oxi. E eu ainda voltei pra minha casa, galera. E eu não sei se eu ganhei alguma coisa, não. A Kurama corrompido 1. Ou seja, eu já tenho aqui o MK da Kurama. Se eu escrever corrompida, a única coisa que falta pra eu fazer é chakra de biju. E depois eu vou precisar de mais chakra de biju e mais chakra de biju. Ou seja, derrotando algumas bijus, eu já consigo fazer o nosso Barion proibido. O corrompido. Tá, então eu vou aproveitar. Vocês lembram que eu falei que essas biju aqui iam ser bem útil? O porquê ia ser bem útil? Porque derrotando aqui essas bijus aqui, ó. Fica vendo. Vou derrotar já aqui o Shukaku e pego aqui os chakras dela. Já dropou 7. E agora eu vou derrotar aqui a Choumen. Espero que ela drope mais de 7. Até porque ela é uma biju mais forte que o Shukaku. Vamos ver. E dropou... Opa! Dropou bastante. Dropou bem mais do que 7. E agora eu consigo estar fazendo um MK da Kurama corrompida. Eu vou mostrar pra vocês só pra vocês verem como é bonito. Meu Deus, olha meu inventário, cara. Tá uma bagunça. E beleza, rapaziada. Agora eu vou estar testando aqui, ó. O MK2 já me dá essa mega espada e 8 de força. Isso que é o MK2. Cara, eu tô começando a ficar ansioso. Porque eu vou evoluir esse MK2 aqui agora. Porque colocando o MK2 aqui e os chakras em volta, eu consigo fazer o modo Ricodô da Kurama corrompida. Será que eu ganho um Shakujou, cara? Deixa eu ver. Toma e ganho um Shakujou. E desde força mais regeneração, cara. Meu Deus do céu. Esse modo aqui já é muito forte, galera. Muito forte mesmo. E eu acho que o último modo que falta é o Barion. E pra fazer o Barion, galera, eu preciso derrotar mais Biju. Então eu já vou pegar aqui mais um Pergaminho. E eu vou estar lutando com essa Kurama aqui mesmo, cara. Eu vou estar lutando aqui com essa Kurama pra estar testando a força. O único problema é que minha vida ainda não regenerou. Mas vamos ver. Olha isso. É muito forte, galera. É muito forte, véi. É bem forte. Eu vou derrotar o Saenken aqui até sem vida, cara. Quebrou minha armadura? Não, mas minha armadura tá quase quebrando. Eu vou comer até pra regenerar mais rápido. Porque a regeneração tá indo devagar. Porque eu tô com fome, galera. Olha aí, ó. Como tá regenerando bem mais rápido agora que eu comi, cara. Mano, o Minecraft tem várias coisinhas assim desse tipo. Mas vamos lá. Calma aí, senão o Saenken... Nossa, o Saenken me deixou com 10 de vida, galera. Tá, eu também não posso vacilar, não. Porque o Saenken é uma Biju, né? Pra ver a vida do Saenken. Agora que eu reginerei... Toma! Derrotei o Saenken e consegui mais Chakra de Biju. Ai, galera. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Eu acho, não. Eu tenho certeza. Porque colocando aqui no meio e rodeando de Chakra de Biju... O meu Barion corrompido está feito. Cara, eu quero ver muita força desse modo aqui, ó. Vou até vir aqui onde tá a luz e... Toma, moleque! Deixa eu ver a força dele. Força 16, vida 70, defesa, pressa e velocidade. Ou seja, é muito forte esse modo, cara. É muito forte. E eu quero aproveitar pra estar testando esse modo. Porque pelo que eu vi, galera. Pelo que eu vi, eu consigo tá invocando aqui o Ridan. Olha aí, ó. Eu consigo tá invocando o Ridan. Será que o Ridan é forte? Eu consigo enfrentar o Ridan? Cara, eu só vou esperar a luz do dia cair, né? Pra lutar contra o Ridan de dia. Que eu também não gosto de ficar de noite, não. A luz do dia está caindo, galera. E o sol está nascendo e não estamos na fazendinha. Até porque estamos na Naruto Jedi e vamos derrotar o parceiro Ridan, galera. Será que a gente consegue? Ridan nasceu. Nossa, ó o dano que eu dou nele na mão, galera. Na mão, ó o dano. Ó o Kuchakujou. Nossa! Nossa, galera. Olha a força desse meu modo aqui, velho. Ainda ganhei a foice do Ridan. Cara, esse modo é muito forte, mano. É muito forte. E eu quero ver se o Rajink vai PVP na cúpula. Vou até perguntar pra ele. Temos uma notícia boa. Olha só quem apareceu aqui. Dá um oi aí. Ô, Rajink. Você está com o Barinhon? Yes! Então vai ser batalha de Barinhons. Porque eu tenho o Barinhon da Kurama corrompida. A Kurama proibida, mano. Você está feio, né? Mano, você acha que eu estou feio? Eu estou bonitão? Ó, ó, ó. Não, deixa eu ver. Não, é da hora o Barinhon. É muito bonito. Mas eu não acho que eu estou feio, não, mano. Eu acho que eu estou bonitão também, velho. Você está horroroso. Só porque você falou isso, você sabe que vai ser mais um ponto para o meu time, né? Mano, eu estou com medo. Por quê? Porque o meu bote não é tão forte, não. Eu achei que ele era mais. Ah, mano, é porque esse daí é o Barinhon Part 1, mano. O Barinhon mais forte é o Barinhon do anime, cara. Que você consegue ir derrotando o boss do Naruto, tá ligado? O Barinhon do Barinhon. Ah, mas vamos com esse mesmo aqui. Ah, não tem problema, não. Mas assim, meu mano, você quer na mãozinha, né? Na mãozinha de cria? Vamos na mãozinha, então. Melhor de três? Melhor de três, então. Então vai, quando você falar já. Gente, eu estou contando já. Um, dois, três e isso também, mano. Tô demorou. Nossa, você é forte. Nossa, você é muito forte. Você arranca uma hotbar por tapa. Meu Deus, só isso? Por que só isso? Meu Deus, meu Deus. Ai, caraca, moleque. Ô, mas é da hora esse PVP, hein, Rajiks? Cadê você? Eu tô aqui no spawn, cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Nossa, mano, você é muito forte, mano. Você acha? Você tem quanto de virar o total? 224, mano. Eu acho que eu tenho um pouquinho a mais. Eu tenho 264, cara. Nossa. É forte, né? Mano, pariu. E se trocar, se você for com essa espada e eu for sem, será que dá PVP? Ou eu vou com uma espada de 14 de dano? Mano, a minha é de 38, velho. Vamos tentar, vamos tentar? Dá pra ir. Então vai, ó, valendo. Tá, essa aqui eu perco, hein? Ai, meu Deus. Se eu acertar, você... Nossa. Nossa. Por isso que essa Kurama aqui é proibida, Rajiks. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu ver, tô aqui. Olha, deixa eu não tapar. Me dá. Nossa. Era um também. Nossa. Caraca, então seu modo também é forte, Rajiks. Não é fraco não, mano. Ah, ele é razoável, pô. Gostei dele. Bom, mas assim, Rajiks, mais um ponto pro time verde. Boa sorte, mano. Corre atrás do prejuízo que tá ficando feio pro seu time, tá? Ah, não. Bom, rapaziada, consegui fazer aqui a Kurama proibida. E ela é muito forte, cara. Muito, muito forte. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. Comentem os próximos modos que eu tá fazendo no nosso servidor de Naruto. Porque os meus rivais estão ficando cada vez mais poderosos.